Olá, hoje nós vamos conversar com uma mulher que é uma das referências da televisão portuguesa e em 2000 foi convidada para a embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População. E hoje ela está aqui conosco, Catarina Furtado. Olá, bem-vindo. É um prazer de ter aqui conosco. Catarina, esta é a terceira vez que venho a Timor-Leste enquanto embaixadora da Boa Vontade da UNFPA e a última foi há mais de 10 anos. O que achou de diferente do nosso país em particular do que respeita a saúde sexual e reprodutiva e violência baseada no gênero? Antes de mais, quero dizer que é sempre um prazer enorme vir a Timor-Leste, que tem o Timor no coração e todas as vezes que venho sinto que a nossa história está sempre ligada e que há um carinho muito grande da parte dos timorenses para com os portugueses e dos portugueses para com os timorenses. Portanto, venho sempre a Timor com aquela vontade de abraçar os meus amigos, os meus amigos timorenses. Depois, noto em termos dos valores em relação à saúde sexual e reprodutiva, que no fundo são a matéria de trabalho deste fundo das Nações Unidas para a População, sinto que houve progressos, claro que sim. A taxa de mortalidade materna e não a natal desceu, ainda que tínhamos aqui desafios pela frente, porque não desceu o suficiente para atingirmos as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram ditadas pelas Nações Unidas. E, portanto, neste momento ainda temos 195 mortes maternas por cada 100 mil nados vivos, o que é muitíssimo. O objetivo traçado pelas Nações Unidas é de 70. Portanto, temos aqui um longo trabalho. No entanto, é bom olharmos para o copo meio cheio, ou seja, é bom olharmos para os resultados que conseguimos nos últimos anos e percebermos que podemos fazer mais e melhor e que são mortes que são evitáveis. Portanto, não é nada que não esteja ao nosso alcance. É necessária vontade política, é necessário que todos os parceiros trabalhem em conjunto, é necessário que, de facto, o Governo aplique mais investimento e mais budget para a saúde materna, que ainda é muito pequenino, para que ponha a saúde materna na prioridade deste país, nas suas medidas políticas. Depois, em relação à violência com base no género, infelizmente, ela é muito alta ainda. Portanto, estamos a falar de uma em quatro mulheres que é vítima de violência física, psicológica ou sexual. É muito, é muito mesmo. E estamos a falar também de pessoas que vivem com HIV, que aumentou drasticamente e muito dentro da faixa etária, dos 15 aos 24 anos, muitas mulheres grávidas, nos últimos 5 anos aumentou 10 vezes o número de mulheres grávidas com o vírus, o HIV e a SIDA. Portanto, são preocupações muito latentes e que o NFPA está cá em timor para colaborar com o Governo e com o país, não substituindo, mas para colaborar para conseguirmos taxas mais sustentáveis e que possamos, investindo na saúde materna, investe-se, obviamente, no desenvolvimento social e económico do país. E que encontro teve esta semana e o que lhe mais impressionou e o que leva na memória? Tive a oportunidade de contactar com a população. Para mim é essencial ouvir a população. Eu acho que, para chegarmos a um bom entendimento e termos soluções concretas que promovam os direitos humanos, temos, em primeiro lugar, que ouvir. Antes de falar, devemos ouvir. Eu acho que isso é que é respeitar os outros. As populações é que sabem como é que vivem, é que sabem as suas necessidades. E a partir desse momento, a partir desse levantamento das suas necessidades, então sim, os técnicos, as pessoas que estão cá para trabalhar nestas áreas, podem então intervir, sempre tendo como ponto final a dignidade das pessoas e a qualidade de vida das pessoas. Gostei muito de contactar com as mulheres, gostei muito de falar, gostei muito de ir ao centro de saúde de Gleno, onde percebi que há muita vontade de melhorar os serviços. Há muita vontade da parte dos técnicos de saúde, dos profissionais de saúde, de terem mais condições para trabalhar, de terem infraestruturas dignas, de terem mais equipamento, de terem medicamentos, porque muitos deles estão out of stock, de terem mais training, mais formação. Há muita vontade. Porquê? Porque se os indicadores, e aqui o NFPA ajuda muito o país a fazer a recolha dos dados e a analisar os dados, se os indicadores dizem que 51% das mulheres ainda escolhe ter o parto em casa, quer dizer várias coisas. Quer dizer que as mulheres não confiam nos serviços, que infelizmente sabem que podem morrer e que são mortes evitáveis, sabem que os seus filhos podem morrer e, portanto, o ano passado tivemos 393 mortes de crianças, nados mortos, não é? E, portanto, são coisas que são evitáveis, que podem ser trabalhadas. Mas gostei muito de falar com as pessoas, gostei muito de perceber que elas têm vontade também de aprender. Acho que há muita ignorância e é preciso fazer muita sensibilização dos mitos que depois prejudicam a saúde. Há muitos mitos, há muitos tabus e também há muitas ideias enraizadas, culturais, que há em todos os países. Há em todos os países, mas elas têm que ser trabalhadas. E para isso é preciso um investimento também na parte da sensibilização. E, na sua opinião, porquê é tão importante investir e garantir o acesso das raparigas e mulheres a direitos sexuais e reprodutivos em Timor-Leste? Porque não há um país saudável se a saúde materna desse país não for saudável. Porque, quando nós falamos de subnutrição, quando nós falamos de pobreza infantil, quando nós falamos... Estamos a falar também das suas mães, não é? As mães também são mal subnutridas. As mães não têm cuidados pré-natais dignos e não têm acesso a esses cuidados pré-natais. Mais de 70% da população que não é casada não tem acesso à contracepção, nem a cuidados de saúde que têm a ver com o planeamento familiar. Por exemplo, é impossível nós tomarmos conta do nosso país sem tomarmos conta da nossa saúde sexual e reprodutiva. Então, Catarina, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada. E agradecemos. É assim que terminamos a nossa entrevista. E até mais.